Hoje é aniversário da Tia Janira e estamos aqui na primeira comemoração com o Café da Manhã. Parabéns pra você, beijada, barra querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Beijada, barra querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Música Beijo, Miguel, na passarela, 72 anos. Joga um beijo, tia. Beijo. Música 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 Tamira, parabéns a você nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns irmão, felicidade, saúde, paz, muitos anos de vida, que Deus continue te abençoado sempre, que Deus continue sempre, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te abençoando, abençoando seus netos, seu filho, te dê muita saúde. Parabéns, tia Janira, tudo de bom com a senhora, bom dia, muito obrigado com tudo que a senhora fez. Tia Janira, feliz aniversário, Deus abençoe, te amo de montão. A senhora também é uma segunda mãe. Um beijão, muita saúde, paz e Jesus sempre no seu coração. Parabéns, tia, parabéns, tia. Você como a mãe pra gente, te amamos muito e desejo muita saúde. Ó, vou falar. Ó, quem tem uma irmã igual minha irmã Janira, tem um tesouro. E é um tesouro dado por Deus. Que Deus abençoe. Música A senhora também é um tesouro dado por Deus.